O item de número 13, processo número 485007212 de 2010, recurso administrativo interposto pela Paranatinga Energia SA em face do despacho número 1240 de 2015, emitido pelas preintendências de fiscalização econômica e financeira, SFF, que aprovou a glosa a ser abatida do valor subrogado determinado pela resolução autorizativa número 324 de 2005. O relator diretor José Jorosa e o relator do voto visto, o diretor-geral Romero Donizete Rufino. Por meio da resolução autorizativa 739-2002, a ANEL autorizou a Paranatinga Energia SA estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração do potencial hidral, denominado PCH Paranatinga II, com 29 mil quilômetros de potência instalada, localizada no rio Kuluene, município de Paranatinga e Campinópolis, a cidade de Mato Grosso. Mediante resolução autorizativa de número 324-2005, a ANEL autorizou, entre outras, a alterar a capacidade instalada da referida usina para 29 mil e 20 quilômetros, bem como enquadramento da Paranatinga na subrogação dos benefícios do rateio da CCC, subrogação de pouco mais de 122 milhões de reais, que corresponde a 75% do investimento previsto, de 163 milhões de reais. Em 27 de junho de 2012, a equipe de fiscalização emitiu o termo de notificação 247, sugerindo glosa de 36 milhões de reais o valor subrogado. Após avaliar a manifestação ao termo de notificação, a SFF emitiu, em 25 de março de 2015, o relatório de acompanhamento de fiscalização relativo ao TN já mencionado, e recomendou glosa de 4,38 milhões do valor subrogado. Em 14 de abril de 2015, Paranatinga Energia interpôs manifestação ao relatório de acompanhamento da fiscalização, solicitando que não houvesse qualquer glosa e, se necessário, fosse reconhecida a decadência de administração pública modificar o valor subrogado. Em 18 de março de 2015, foi emitido o primeiro relatório do grupo de trabalho designado para revisar os processos relativos à fiscalização de recursos financeiros pagos com benefício da subrogação da CCC. A conclusão do grupo de trabalho para o caso Paranatinga foi por manter a glosa de 4,38 milhões do valor subrogado. O despacho 1240, 2015, da SFF, define a glosa de 4,38 milhões. Após análise do recurso administrativo interposto contra o referido despacho, a área de fiscalização não reconsiderou seu posicionamento e o processo foi distribuído por sorteio ao diretor relator José Jurosa Júnior. A pedido do diretor relator, a Procuradoria Federal junto à ANEL emitiu o parecer de número 674, por meio do qual opina pelo não provimento do recurso. Na 43ª reunião público ordinária da diretoria de 2015, realizada em 17 de novembro de 2015, pedi vista do processo e o diretor relator, acompanhado pelos demais diretores, voltou da seguinte forma. Então, aquele voto do diretor relator Jurosa, que foi acompanhado pelos demais diretores, foi no sentido do exposto. E com base no documento constante do processo mencionado, o diretor Jurosa votou no sentido de conhecer do recurso interposto pela Paranatinga Energia S.A. em face do despacho 1240, de 27 de abril de 2015, para, no mérito, dar-lhe provimento e, por conseguinte, cancelar a decisão constante do referido despacho, mantendo sem glosa o valor estabelecido na Resolução Autorizativa 324-2005, referente à subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustível para a mencionada PCH. Além do mais, votou o diretor Jurosa, no sentido de determinar a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, SRG, que no prazo de 120 dias, apresente estudo sobre a pertinência ou não de se estabelecer metodologia específica para a ferição de gastos incorridos na implantação de empreendimentos de geração que fazem jus ao benefício da subrogação da CCC. Esse é o relatório. Passando à fundamentação, a Paranatinga solicita, 1. Que seja reconhecido a inadequação do método de comparação por grupo de contas, utilizado pela SFF. Que seja aplicada a comparação do investimento orçado com o investimento realizado, com base em seu valor global. Que se verifica a realização de investimentos em patamar superior ao valor do investimento, aprovado pela Resolução Autorizativa, nº 324, 2005, que torna desnecessária qualquer redução do valor da subrogação e, por último, que seja reconhecida a decadência da possibilidade de a ANEL rever o valor subrogado. O ponto central da discussão diz respeito ao método a ser utilizado para validação dos valores investidos na usina, pelas razões que apresentarei ao longo do voto, concordo com a metodologia utilizada pela Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira e pelo grupo de trabalho incumbido de rever os processos relativos à subrogação da CCC e com a qual concorda a Procuradoria Federal Junto a ANEL no seu parecer. Que essa posição é no sentido de avaliar os investimentos utilizados, utilizando o critério por grupo de conta e não o global, como defende a empresa. Então, de pronto, avaliemos os comandos da Resolução 146, 2005, vigente à época da aprovação da subrogação da CCC a PCH para a Natinga II. Então, já nos seus considerandos, a Resolução estabelece que existe necessidade de atualização das condições para a concessão do benefício da subrogação da CCC, com alterações e ajustes da Resolução 784, de 2002, grifo meu, visando permitir um maior controle dos benefícios pagos com o recurso da referida conta. Por ser, evidentemente, um recurso público. A Resolução 146, 2005, procurou ser mais restritiva e permitir maior controle dos benefícios pagos do que a Resolução anterior, no caso a CCC, 784, de 2002. No entanto, o parágrafo 5º do artigo 3º da Resolução 784, de 2002, já previa que os benefícios a serem pagos ficariam limitados ao valor aprovado, podendo ser reduzidos caso a fiscalização da ANEL constatasse redução nos investimentos constantes do projeto registrado na agência. Fica evidente a preocupação da diretoria da ANEL em ter maior segurança na aplicação dos recursos dos subrogados. Se a Resolução anterior já previa a fiscalização e a limitação pelo valor aprovado, deve-se entender que a Resolução 146, 2005, como mais restritiva do que a análise de custos globais. O artigo 7º desta última resolução traz mais elementos de materialidade ao prever como requisito de habilitação ao benefício da subrogação que o titular da outorga adotasse os seguintes procedimentos. Também grifo nosso. Até seis meses antes da entrada em operação, encaminhar a ANEL a documentação a seguir indicada. Primeiro, é cronograma detalhado das obras, com a data atualizada de entrada em operação comercial do empreendimento, e orçamento detalhado referente à implantação do empreendimento. E até 180 dias, após a entrada em operação comercial do empreendimento, toda a documentação necessária à comprovação dos custos realizados sob pena de interrupção do pagamento do benefício. A Resolução 146, 2005, diferente da Resolução 784, 2002, determina que o agente encaminhe orçamento detalhado referente à implantação do empreendimento. O cumprimento dessa obrigação poderia ser feito até seis meses antes da entrada em operação comercial. Esse permissivo desconstrói um dos principais argumentos utilizados pela recorrente de que seria natural que houvesse diferença entre um orçamento e a realização da obra. Se o encaminhamento do orçamento pode ser feito até seis meses antes da entrada em operação comercial, grande parte da obra se encontraria concluída, reduzindo de maneira relevante a imprecisão do orçamento resultante de variáveis não conhecidas. O parágrafo primeiro do mesmo artigo 7º determina que o benefício será inicialmente estabelecido com base nos custos apresentados no orçamento a que se refere à linha B, inciso 1 deste artigo, deixando claro que o valor inicialmente subrogado é preliminar, mas ainda assim calculado a partir do orçamento detalhado encaminhado pelo titular da outorga. Os parágrafos segundo e terceiro do artigo 7º tratam do processo de fiscalização e revisão do valor subrogado e julgo oportuno transcrevê-los. Também grifei algumas partes aqui. Após a entrada em operação e de posse da documentação a que se refere o inciso 2 deste artigo, a ANEL, por meio de fiscalização específica, realizará auditoria confrontando o orçamento apresentado com o realizado, bem como o projeto aprovado com o implantado. Em função do resultado da fiscalização, antes referida, o benefício poderá ser reduzido caso sejam constatados valores inferiores àquele do orçamento aprovado pela ANEL. Então, essa é a transcrição dos parágrafos segundo e terceiro do artigo 7º. Algumas conclusões podem ser tiradas da leitura desse dispositivo. Em primeiro lugar, a fiscalização tem duas dimensões, uma física e outra econômica financeira. Na fiscalização física, é comparado o projeto aprovado com o implantado. Logo, na hipótese de a obra executada ser diferente daquela orçada, o titular da outorga poderia justificar, durante a fiscalização física, eventuais custos a maior decorrente da execução de um projeto diferente do previsto. Essa prerrogativa se soma ao fato de o orçamento somente ser encaminhado, faltando seis meses para a entrada em operação comercial, evitando glosas decorrente de diferenças entre projeto e sua execução. Na dimensão econômica financeira, tem que ser confrontado o orçamento apresentado com o realizado. Se o orçamento apresentado precisa ser detalhado, a validação necessariamente deve seguir a mesma lógica. Não faria sentido impor aos agentes a obrigação de encaminhar um orçamento detalhado se a fiscalização fosse se preocupar somente com o custo global investido na usina. Depois, a resolução 146-2005 também inova ao trazer o conceito de auditoria para a fiscalização a ser feita pela ANEL. Algumas definições do que seria uma auditoria ajudam a compreender a razão de sua inclusão na norma. Aí eu transcrevo alguns conceitos de auditoria. Então, abre aspas, exame analítico minucioso da contabilidade de uma empresa ou instituição. Também outro é exame minucioso das operações contábeis de uma empresa, instituição, etc., para avaliar a correção das contas. Cite-se a esse respeito o conceito de auditoria trazido pela doutrina das ciências contábeis no livro Auditoria. Os autores trazem o conceito de, abre aspas, um processo sistemático de obtenção e avaliação objetivas de evidências sobre informações a respeito de ações e eventos econômicos para a aquilatação do grau de correspondência entre as afirmações e critérios estabelecidos de comunicação dos resultados a usuários interessados. Também, seguindo essa lógica, no livro Auditoria, Contabilidade e Controle Interno do Setor Público, os autores referem-se ao conceito de auditoria interna para esclarecer que auditoria envolve o processo de revisão e avaliação sistemática, indicando que a auditoria interna possui, abre aspas, com a finalidade de garantir que os controles fossem adequados, corretamente executados e que as informações geradas fossem fidedignas, espelhando a realidade financeira e econômica da entidade. Portanto, a auditoria interna consiste em um mecanismo de controle, na medida em que revisa e avalia a eficiência e adequação dos outros controles existentes e auxilia a auto-administração na tomada de decisões. Auditar, portanto, implica em confrontar, revisar, examinar sistematicamente os gastos realizados com o orçamento detalhado aprovado. É próprio da auditoria esse procedimento de confrontação entre a situação encontrada e o parâmetro anteriormente apresentado, ou seja, é eminentemente uma comparação entre o que realmente ocorreu com o que foi planejado. Se o orçamento é detalhado, confrontar o orçamento realizado com o apresentado, por meio de auditoria, só pode ser entendido como fazê-lo de forma detalhada. Isso fica mais evidente quando a auditoria é um insumo utilizado no processo de fiscalização de despêndios feito com o recurso de encargos setoriais pago pelos consumidores. Por fim, o parágrafo terceiro do artigo 7, prevê que os valores subrogados poderiam ser reduzidos caso a fiscalização constatasse valores inferiores àquele do orçamento aprovado pela ANEL. Se o orçamento é detalhado, a redução dos valores subrogados também deveria ser feita por meio de fiscalização também detalhada. Então, do orçamento padrão Eletrobras, o chamado OPE. No dia 29 de outubro de 2004, a Paranatinga Energia encaminhou o orçamento detalhado para fins de obtenção da subrogação da CCC. O nível de detalhe utilizado pela empresa foi o constante do OPE, da Eletrobras, que prevê os seguintes grupos de conta. Aí tem um desdobramento que não é exaustivo, mas tem um desdobramento, digamos assim, intermediário. A utilização do padrão do OPE para orçamento de PCH era e ainda é usual. A título de exemplo, cita-se o guia de habilitação de PCH do PROINFA, de autoria do Ministério de Minas e Energia, que exigia para habilitação técnica do programa a apresentação do orçamento no padrão do OPE para todas as PCHs interessadas em participar do PROINFA, no caso do programa. Vale resgatar que o PROINFA foi criado pela Lei 10.438, de 2002, e, portanto, antecede em mais de dois anos o encaminhamento do orçamento pela empresa Paranatinga Energia. Avaliando a abertura do OPE, observa-se que há uma distinção bastante clara entre os grupos de contas. Os gastos em turbinas e geradores são bastante distintos dos gastos em barragens e adutoras, que em muitos se distinguem dos gastos com terrenos ou estradas. Esse seria mais um elemento para não permitir que eventuais reduções com o grupo de contas fossem compensadas por sobrecustos nos demais. Nesse sentido, acompanho o posicionamento da SFF, Grupo de Trabalho e Procuradoria Federal Junto a ANEL, de que a ANAS tenha que ser feita por grupo de contas e o padrão asserotizado seria o OPE. No caso de outros procedimentos de fiscalização e auditoria, o parecer da Procuradoria Federal Junto a ANEL traz alguns julgados do Tribunal de Contas da União, a respeito de contratação de obras públicas sob regime de empreitada global. Os acordos 2026-28-2015 e 5.678-28-2015 e os 1.750-22-2014 demonstram o entendimento do TCU de que toda contratação deve vir acompanhada de devido detalhamento da planilha orçamentária, fazê-lo de maneira global, afrontaria os ditames da Lei Geral de Licitações. Também podemos avaliar julgados do próprio TCU em casos bastante mais similares com os casos que agora se avalia, por exemplo, vejamos o Acórdão 2138-2007 do TCU Plenário, que avaliou o leilão para a contratação da UHS Santo Antônio e definição do preço máximo do certame. O item 9.2 do Acórdão recomenda a ANEL o seguinte, grifos nossos também. Recomendar a ANEL, então, determinou o Acórdão que em futuras licitações de concessão de serviço público precedida de execução de obras públicas, faça constar dos editais correspondentes o orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentando em quantidades e serviços e fornecimentos propriamente avaliados. contendo as especificações técnicas do serviço de obras civis e dos equipamentos eletromecânicos, bem como as correspondentes composições de custos unitários. A razão da recomendação se funda na análise feita pela área técnica do TCU, que encontraram sobre custos em partes do orçamento. A avaliação não foi feita de forma global. A área técnica do TCU, as áreas técnicas do TCU, fizeram uma auditoria minuciosa de cada item orçado pela EPE, no padrão do orçamento do padrão Eletrobras. Isso pode ser comprovado pelos seguintes extratos notificados no voto do ministro relator. Aí tem uma transcrição de uma série de menções feitas pela área, que, no meu modo de ver, robustece, sustenta essa visão de que qualquer análise de um valor global, ele tem que ser, de fato, feito nos seus diversos componentes, para permitir chegar ao valor total, ao valor global. Não há como analisar um valor global sem passar pela composição desse valor e analisando cada componente. Eu não vou ler toda essa transcrição, mas tem aí, eu diria, de maneira bastante forte, essa posição do TCU. Nota-se que a NAST é bastante detalhada, avaliando-se custos com compra de cimento, armadura, custos eventuais, equipamentos eletromecânicos, etc. Se essa prudência é recomendada pelo Tribunal de Contas na definição de preço máximo de leilão, que é apenas um preço máximo, o valor resultado será por uma resultado da licitação, quando o próprio processo competitivo deveria se encarregar de encontrar o menor preço e evitar sobrecustos, mais razão temos para fazer uma análise minuciosa, num processo que não foi licitado e utiliza recursos de encargos setoriais. Além dos precedentes de julgado do TCU, é importante citar regulamentos da própria agência que demonstram essa prudência com o reconhecimento tarifário de investimentos realizados e com o uso de recursos de encargos setoriais. Por meio da Resolução 294-2007, a ANEL definiu a metodologia para reconhecimento tarifário dos déficits relativos ao Programa Luz para Todos. A analogia é válida porque o Programa Luz para Todos também é uma orçamentação com o Banco de Preços da Eletrobras para definição dos contratos e liberações financeiras parciais, que também são feitas com recursos de encargos setoriais, no caso, a conta de desenvolvimento energético e a reserva global de reversão. Concluída a execução de cada contrato, a fiscalização financeira valida os valores investidos para a definição das glosas. Nessa fiscalização, o critério utilizado para reconhecimento é o menor valor entre o orçado e o realizado. A fiscalização não é feita por custo global. A validação tem por base cada um dos itens das planilhas utilizadas no orçamento detalhado. Por exemplo, para a linha de distribuição, são verificados de maneira individualizada os custos com postes, madeira ou concreto, concreto, cruzeta, condutor, fase, condutor neutro, isolador, chave, fusíveis, mola, desligadora, para-raios, descarregador de chifre e outros componentes de maneira detalhada. Além dos custos com mão de obra. Transporte, engenharia, enfim. No caso de postos de transformação, postos de transformação, são avaliados postes, cruzetas, transformadores, enfim. São avaliados de maneira detalhada. Depois da fiscalização financeira, é aprovado o avanço final do contrato pela Eletrobras. A aprovação pela Eletrobras delimita o custo do recurso da CDE e RGR. Posteriormente, a ANEL utiliza esse referencial para limitar o repasse tarifário dos déficits do programa Luz para Todos. Ou seja, tanto a Eletrobras para fazer a liberação dos recursos do CDE e RGR, como depois a ANEL para fins de reconhecimento do processo tarifário, ela faz essa validação detalhada, como foi explicado. A validação da base de remuneração regulatória das concessionárias de distribuição, conforme o submodo 2.3 dos procedimentos de regulação tarifário, o PRORET, também ilustra bem o cuidado e o nível de detalhe a ser utilizado em uma fiscalização dessa natureza. são avaliados de maneira segregada, máquinas de equipamento, ativo de geração, terrenos, enfim, detalhado da mesma forma que o anterior. Detalhando somente as máquinas de equipamento, por exemplo, a fiscalização avalia de maneira segregada as subestações, as linhas de rede de distribuição, os equipamentos de medição, o sistema de telecomunicação, o sistema de despacho de carga, enfim, todo o detalhamento aí que é feito. Para os ativos de geração, que aí é talvez mais similar, vale a mesma lógica. Algumas distribuidoras ainda detêm ativos de geração, aquela geração que o modelo permite algum nível de geração para algumas concessionárias. A validação é feita de maneira segregada. Observa de maneira segregada. Então, gerador, turbina, reservatório, barragem, adutora, edificações, obras civis, urbanização, benfeitoria, outros sistemas, equipamentos de casa de força, equipamentos gerais, conduto forçado, transformação, conexão e cursos indiretos. Ou seja, com a mesma lógica, para validar aquilo que será aceito e reconhecido para fim do processo tarifário, utiliza-se essa metodologia de auditoria de fiscalização que é, eu diria, universal. Assim, é definido um laudo de avaliação para fim de reconhecimento tarifário. É feita uma auditoria minuciosa dos investimentos realizados pelas concessionárias e não uma avaliação por valor global. Então, dos procedimentos apresentados pela requerente. A requerente apresenta quatro precedentes, desculpa, precedentes apresentados. Então, a requerente apresenta quatro precedentes, com o intuito de demonstrar que o procedimento adotado pela ANEL sempre foi avaliar custos globais. No entanto, vejamos os dados em que os empreendimentos citados como precedentes foram subrogados além do tipo de empreendimento. Então, fala aí da resolução autorizativa 81-2004, diz respeito ao sistema de transmissão Brasnorte-Juína-Ju-Juará. Resolução 320, projeto Sapezal, que compreende a linha de transmissão, derivação Sapezal e a subestação Sapezal. Resolução 81-2004, sistema de transmissão Brasnorte-Juína. Já está repetida essa aqui. Deve ter um engano aqui. A resolução 789, que é a linha de transmissão Nova Conquista e Seringueiras. Dois dos precedentes utilizados sequer foram subrogados na vigência da resolução 146, de fevereiro de 2005. Foram enquadrados de acordo com a resolução 784-2002, que não previa necessidade de orçamento detalhado e nem de fiscalização por meio de auditoria que comprovasse o orçamento detalhado, comparasse o orçamento detalhado com o efetivamente realizado. Depois, então esses dois não se aplicam aos precedentes. Depois, todas as quatro obras tratam de sistema de transmissão, cujo detalhamento é completamente distinto do projeto que agora se avalia. Se observamos com atenção o OPE, veremos que toda a obra de transmissão relativa à PCH para a Natinga está contida no grupo de contas de 19, que diz respeito à interligação com o sistema. Portanto, a NAS dos custos com o sistema de transmissão da PCH para a Natinga também é feito de maneira global, da mesma forma que o procedimento apresentado. Isso não quer dizer que, no caso de uma obra como uma PCH, bastante mais complexa, não se deva utilizar de maior detalhamento para se avaliar os custos investidos. Nenhum dos precedentes, portanto, pode ser utilizado para evitar que se utilize, no presente caso, a NAS por grupo de contas. Do ponto de todo o exposto, acompanho o posicionamento da SFF, do grupo de trabalho incumbido de rever os processos relativos à subrogação da CCC e da Procuradoria Federal, junto à ANEL, de que, à luz da Resolução 146-2005, a metodologia a ser utilizada para validação dos investimentos subrogados com o recurso da CCC é por grupo de contas. No caso da PCH para a Natinga, 2, o emprego dessa metodologia leva à glosa de 4,38 milhões do valor subrogado. Por fim, concordo com o diretor relator de que a SFF não possuía delegação de competência para emitir o despacho 1240-2005 e que não prospera o argumento de decadência da possibilidade da ANEL rever o valor da subrogado. Também concordo que podemos, daqui em diante, evoluir nos critérios de subrogação de modo a conferir maior efetividade ao uso dos recursos e agregando, na medida do possível, o mecanismo de incentivo ao uso eficiente dos recursos em cargos setoriais. Portanto, passo aqui a minha proposta, o meu voto, que é, então, do exposto do que consta do processo mencionado, voto por convalidar o despacho 1240-2015 da SFF, conhecer para, no mérito, negar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela Paranatinga Energia S.A. e faço o despacho 1240-2015. Esse é o voto em discussão. Eu queria fazer alguns pontos. Cumprimentar o diretor do relator do voto visto. Eu acho que fez uma explanação bastante grande. Mas eu ainda me reservo em manter aquilo que eu fiz no meu voto inicial. Haja visto que o parecer da Procuradoria, em momento nenhum, disse que é ilegal se fazer análise de forma global. E também, na comparação que o diretor e relator do voto visto fez agora, em seu item 40, ele disse que linhas de distribuição têm que ser detalhadas. E quando tem alegação das linhas de transmissão, não tem que ser detalhado, tem que ser global. Ou seja, na verdade, nós não temos uma forma bastante clara aqui dentro da agência. É nisso que eu me pego. Por isso que, lá no segundo item do meu dispositivo, eu fui bastante claro que tem que se fazer uma avaliação quanto a ter uma metodologia clara dentro da agência. Nós não temos isso, claro, e nós não estamos contratando, da forma que o acordo do TCU colocou sobre Santo Antônio, de obras públicas. Isso não é obra pública, isso é obra privada. Então, eu acho que a comparação não pode ser tão simples assim. Então, por isso, eu mantenho na integralidade o meu voto. Eu queria só permitir algum comentário, talvez não tenha sido bem compreendido. Quando eu discorri sobre o procedimento que a ANEL adota, e outros, o uso da metodologia de auditoria para validar a base, para fazer aquela parte, por exemplo, nós temos feito ultimamente validação dos valores para fins de indenização, eu quis ali discorrer sobre a metodologia que nós utilizamos de auditoria, ou de fiscalização, para validar número, que é sempre de maneira detalhada. Quando eu mencionei, no caso, é que o OPE, o Orçamento Padrão Eletrobras, ao tratar da transmissão, ele trata de maneira global. Eu não estou com isso querendo dizer que eu concordo com isso. Estou só respeitando o nível de orçamentação que foi admitido, que é o OPE. É, agora, então, eu só queria esclarecer que, na minha compreensão, não há essa contradição no meu raciocínio. Talvez eu não tenha sido feliz na maneira de abordar. E o outro ponto que também queria só fazer uma consideração é, concordo, quando nós estamos falando lá do processo licitatório, é claro que eu não estou contratando uma obra pública, eu estou, na verdade, licitando um empreendimento, será também uma obra privada, e ali, por ser realmente um preço teto, portanto, uma compra, interessa saber qual é o valor daquele valor teto que admite para fins de licitação. E aqui, igualmente, ou de maneira muito similar, nós estamos, por que estamos fazendo tudo isso? Porque estamos repassando para o particular um recurso público, que é da subrogação. Então, é isso que eu quis dizer, que tem alguma semelhança pela lógica, ou pela preocupação ali empregada pelo TCU, e com a preocupação que a ANEL sempre empregou, e continua empregando, quando diz respeito a essa subrogação, que é o recurso público. Então, só quis dizer também que deve estar presente o mesmo nível de preocupação. Talvez não tenha sido claro no meu voto. Eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, um voto bastante detalhado, Romil, e eu vou pedir vênia para discordar em parte do voto. Eu acho que eu tenho uma posição, já tinha esclarecido, já no voto do diretor Jurosa, um pouco intermediária. Bem, eu acompanho aqui integralmente a sua definição do Conselho de Auditoria e a necessidade dela de se aplicar aqui nos casos. Especialmente aquela definição que fala que é aquilatar, que é atribuir valor, buscar coerência. Então, com base nisso, eu também entendo que nós deveríamos trabalhar por grupos de conta. Inclusive, se possível, em outros investimentos. Isso não significa que a aplicação daquele inciso que trata de haver no menor valor tem que ser glosado, deva ser aplicado automaticamente. Eu não entendo que a possibilidade de entrega de orçamento seis meses antes da entrada em operação, que é uma data prevista, porque ainda depende de procedimentos de licençamento ambiental. Quer dizer, você pode planejar seis meses, mas na verdade está entregando ali um ano antes. E aqui eu estou ainda discutindo em tese, não estou olhando o caso concreto, eu não sei exatamente a data em que esse orçamento foi entregue, mas é possível haver ainda condicionantes relacionados com a licença de operação que busquem custos e que possibilitem, eventualmente, também a redução de custos associados a alguma rubrica, porque nesses últimos seis meses de obra, principalmente no PCH, ainda há instalação de equipamentos, ainda há concretagem, ainda há obra no reservatório, no entorno. É possível você encontrar custos a mais relacionados com qualidade do solo, com fundação, mas é importante notar também que obras, a gente faz alguma previsão para perda de material, e você trabalha com alguma margem. E nesses últimos seis meses, é no momento em que essa margem se verifica. Então, pequenos erros, a menor, são possíveis e são até normais. Então, eu não vejo esse prazo de seis meses como suficiente para desconstruir o argumento de que são possíveis erros no orçamento. Bem, exatamente porque é possível o erro, que é preciso olhar o grupo de contas e buscar coerência. Então, qual é o objetivo dessa análise? O objetivo da análise aqui é evitar que se use um recurso público desnecessário. Bem, existem dois riscos aqui que foram colocados. O risco do custo global e o risco do jogo de planilha, que seria aquela parte lá que talvez mencione um pouco a coda do TCU, em que fala da questão do orçamento das usinas nos leilões públicos. O custo global, já houve uma análise prévia. Então, em havendo análise prévia e aprovando aquele orçamento limite, inclusive no caso concreto, o orçamento demonstrado gastou mais do que o limite, então acionou-se a proteção, não vai haver glose, independente do que for discutido aqui, o investimento realizado não vai ser inteiramente reconhecido. Então, já foi acionada a primeira proteção relacionada com o preço global. Por conta, inclusive, da análise prévia. Em relação à possibilidade de jogo de planilha, eu tinha sustentado isso no voto do diretor Jurosa, na primeira apresentação da matéria, de que o jogo de planilha é muito permicioso no caso de obras públicas. E ele vale especificamente para o caso do LPT. Por quê? Porque você tem desembolsos espaciais. Então, o jogo de planilha consiste em você abaixar o preço de um item que ele vem no final da obra e aumentar o preço do item que vem no começo da obra. De modo a ter a possibilidade de, em caso de uma quebra por boa-fé, ou até de má-fé, o investidor sair com mais recursos do que devia. De novo, se paga mais do que se deveria ter pago. Neste caso, a gente está fazendo a liberação do recurso, a posteriori tem que ter entrado na operação comercial. Então, por isso que eu disse, aqui eu não me preocupo com jogo de planilha. Aqui não gera prejuízo ao erário, gera o global. Bem, isso significa que nós não deveremos fazer glosa no caso de haver contas a menor? Sim, mas tem que se buscar a coerência. E, de certa maneira, o voto do diretor Jurosa, embora ele foque no global, ele também, porque a gente tinha se reunido até um processo semelhante, ele tem lá a elegância de botar num parágrafo o meu argumento que eu defenderia no meu voto. Ele fala, ainda que não fosse global, há uma coerência, tem uma tabela em que mostra que os valores a menor não são, assim, tão discrepantes e não são injustificáveis. E esse é o meu ponto. Na análise do caso concreto, me parece que não há um valor a menor injustificável. Os itens que estão relacionados, e as informações que estão nos autos, demonstram que essas variações são pequenas, são perfeitamente adequadas com um tipo de complexidade desse tipo de obra. Fora isso, eu queria só fazer uma... pedir uma vênia absurda aqui para discordar do TCU. Acho completamente exagerado a abordagem que ele usa de orçamentação excessiva na análise dos nossos editais de leilão. A gente ali corre um risco grande de ter leilões fracassados por excesso de orçamentação, por buscar o preço mínimo num processo em que o foco deveria ser na competição justa. Já que essa obra, depois, o projeto pode ser alterado. Então, a gente, às vezes, gasta um tempo absurdo para fazer o preço de um projeto de usina hidrelétrica, que depois o projeto realizado é outro. É o caso de Giral, que ali é o caso mais marcante, mas nenhum projeto, nem de eólica, que é um projeto que teria que ser mais simples, é igual ao habilitado, nunca. Então, 100% dos projetos são diferentes em alguma coisa. Então, a gente gasta recursos demais. Então, de uma maneira bem concisa, houve uma análise prévia, nós estamos protegidos do risco desse preço ser, haver um sobrepreço global. O orçamento demonstrado e aprovado, quando se olha a análise global, é maior do que o aprovado, logo, a glosa. Não vai ser repassado 75% do investimento realizado, mas somente 75% do investimento aprovado na primeira análise. Segundo, é preciso fazer análise de grupo de contas. Sim, em busca de uma auditoria que busca coerência. No caso concreto, não vejo incoerência nos valores apresentados a menor. Então, não justificaria uma glosa adicional. De modo que, embora com a posição técnica intermediária entre o voto vista e o voto original, em termos de dispositivo, eu acompanho o dispositivo do voto do diretor juroso. Também quero fazer... Também, desculpa, só para não perder a oportunidade, vou fazer dois comentários rápidos também. Primeiro, eu acho que a ANEL já evoluiu nesse processo de subrogação em posições distintas. Eu acho até que uma alternativa que ela já adotou, que talvez fosse uma boa reflexão a ser feita para aprimorar o processo, é que pudesse ser feita uma análise mais exaustiva em termos do orçamento e ali aprovar em definitivo. Agora, quando a norma diz que precisa fazer um orçamento detalhado e depois fazer uma auditoria para checar a realização feita, e aí, evidentemente, o conceito é prevalece o que foi realizado. Entre o que foi orçado, se eu só tenho sentido, e a norma diz isso, fazer uma checagem, uma fiscalização, se eu puder modificar aquilo que foi à luz do que foi realizado, o que foi inicialmente previsto. É uma previsão, é um orçamento, não é definitivo. Já foi no passado assim. Você tinha um valor que era a melhor aprovação do orçamento e aquilo era definitivo. Bem, é uma alternativa que até sou simpático a ela. Agora, quando você remete para necessidade de comprovação, bem, quando você tem que comprovar, o que eu defendo, é que você não consegue comprovar olhando pelo global. Eu não estou questionando, inclusive, a razoabilidade do orçamento feito e até de aceitar aquele valor. Eu estou aqui defendendo a tese que quando você, na norma, estabelece a necessidade de comparar o que foi realizado com o que foi previsto, eu só consigo comparar adentrando um pouco mais, como nós estamos chamando de grupo de conta. Então, esse é o ponto. E o outro comentário, também muito rápido, é a questão que você falou do TCU. quer dizer, eu trouxe aqui para, de alguma maneira, ajudar a elucidar a questão conceitual do uso. Não estou querendo com isso também, eu penso como você, concordar que, numa processo de licitação, para escolher quem vai oferecer a menor valor, eu devo acreditar na competição, que não é o caso aqui, que não tem competição. Então, quando eu estabeleço um valor teto, talvez, a preocupação em trazer esse teto, quase que para o piso, ele não é benéfico para o processo, porque eu acredito é na competição. Então, eu não quero aqui, com a minha referência ao TCU, passar a ideia de que concordo com essa forma como ele usa essa técnica, digamos assim, para fazer a validação. Doutor André. Bom, gostaria de também ter seus alguns comentários, iniciar, parabenizando os dois relatores por uma visão em que pese divergente, mas profunda e muito bem argumentada em seus votos, tanto o diretor relator jurosa como o diretor relator do voto vista, o Romeu. Sobre o processo da DACCC, vou apresentar aqui a minha compressão. O processo, como é que ele é delineado? O agente, até seis meses antes da entrada na operação comercial do empreendimento, ele apresenta aqui a planilha de custo, requerendo a subrogação. Então, o que é que a ANEL faz? Isso aqui já foi objeto de vários julgamentos. O primeiro ponto que eu gostaria de marcar. Sobre esse orçamento apresentado, digamos assim, ele é imexível, não há mais possibilidade de alterar valores. Então, o agente, mesmo que lá na frente comprove que gastou muito mais que o orçamento, isso aqui ficou marcado no colegiado da ANEL na decisão de Rondon 2, onde por exigência do órgão ambiental a gente teve que fazer um canal que se eu não me engano era de alguns quilômetros e que trouxe um ônus excessivo ao empreendimento que não foi previsto naquele momento dos seis meses antes da operação comercial, mas agências, não só nesse caso, como em diversos outros analisados, não há hipóteses de alterar esse orçamento apresentado em função de custos maiores. É o que o Romeu colocou, a subrogação ela não acontece em função de valores realizados. Essa é a primeira interpretação da agência. Ou seja, vale aquele orçamento apresentado e dali vai se verificar se o agente de fato incorreu naqueles gastos. Essa, então, é o modelo que nós vamos auditar. se os gastos forem comprovados, ele irá receber 75% do orçamento. Então, trazendo essa interpretação para o caso em espécie, o agente apresentou um orçamento de 163 milhões e 799 mil reais que foi aprovado pela resolução autorizativa 324 de 2005 e, diante disso, faz jus a uma subrogação de 122 milhões e 849 mil reais. E aí, começa, então, eu vou até traduzir para números simples, fazer uma analogia simples para entendermos aqui o que está em discussão, fazer um nivelamento sobre as duas opiniões. Então, feito o orçamento, vamos supor que o orçamento custou 10 mil reais e é composto por cinco grupos de conta. Cada grupo, cada item, o agente comprovou no orçamento 2 mil reais, de forma que o total dá 10 mil reais. O agente faz o empreendimento e no final do empreendimento ele comprova um gasto de 12 mil reais. Então, como disse, não cabe pleitear esses 2 mil reais a mais. Vários agentes já pleitearam aqui na ANEL. Há uma certa incompreensão no mercado nesse sentido, porque até hoje tem agente que faz a PCH e vem aqui querer esse adicional e agente na partida sempre negou. Bom, então, o que está em discussão aqui? Aí eu vou fazer a análise do grupo de contas apresentado antes do projeto. Então, são cinco grupos, dois, dois, dois. Eu identifico que um grupo que estava em dois, o agente encorreu em um, mil reais. Sendo que em dois outros grupos que estavam em dois, o agente encorreu em três. Isso não é expectativa de comprovação. Isso está comprovado e reconhecido no caso concreto pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira que coloca em seu documento que o agente comprovou investimento aqui para o caso real, o pleiteado foi 163, mas o agente comprovou investimento de 174. Isso é comprovado, não é expectativo. Então, seguindo o meu exemplo, o grande debate aqui de ideias é o seguinte, o relator propõe que se o orçamento global é 10, o agente comprovou gasto de 12, ou seja, superior ao orçamento global, então, de fato, está comprovado o gasto dos 10, ele não tem margem para solicitar o adicional desses dois e que se faça a subrogação da CCC em 75% desses 10. O voto visto do diretor Romeu está propondo no exemplo que eu coloquei que não, que a análise seja feita por grupo de contas. Então, ele pleiteou 2, 2, 2, sendo que um grupo de conta foi comprovado que caiu de 2 para 1. Estou carregando aqui na cinta só para me tornar compreensível. Então, no exame, seria 2 mais 2 mais 2 mais 1, ele comprovaria um gasto de 9, tendo em vista que aqueles dois grupos de contas em que ele teve um gasto de 1 a mais, na partida já está glosado, não teria margem para reconhecer. Então, ao conferir o resultado, a soma é 9, ele teria a subrogação de 75% de 9, assim, só para nivelar a questão. Mas eu me amoldo mais ao que coloca o voto do relator. Eu acho que essa fase orçamentária é o que o Thiago coloca. Ela tem uma série de incertezas, se busca, se precisão, mas o que a gente tem que se salvaguardar é o resultado global. E aqui tem várias análises feitas na agência, então, a gente não está inaugurando essa metodologia nesse caso, tem diversos outros casos em que a análise foi feita assim. Esse não é o único caso da agência. E também tem um parecer da procuradoria, o parecer que coloca que fazendo a análise, adotando esse procedimento, a agência não está incorrendo em irregularidade e o fato de assim ser não implica em nulidade do processo. Então, diante do caso concreto, eu acho que é um excesso de rigor até pelo nível de precisão das informações e tendo em vista que a gente também não considera o valor realizado, o orçamento que temos presente é sempre aquele antes da entrada em operação comercial e tem todo o risco depois da operação comercial que a proposta feita pelo relator que preserva o orçamento e no caso concreto a glosa, pois o orçamento foi pleiteado foi em 163 e o custo comprovado foi de 174 então que se faça a análise pela metodologia global e acho um pouco severa demais a gente fazer essas glosas parciais tendo em vista a comprovação dos dispêndios. Só um comentário só concluindo Romil, isso é diferente de um caso em que o agente pleiteia 10 e aí sim que se faz a fiscalização e se comprova o dispêndio de 9 aí tem que haver a glosa e para a CCC a subrogação ocorrer no valor de 9 que é o que está comprovado é diferente do caso que no exemplo que eu dei ele pleiteia 10 gastou 12 então que se fixe no 10 e se glose o adicional eu concordando com o que você falou assim eu acho que do ponto de vista das escolhas regulatórias eu não tenho nenhum reparo a fazer no que você comentou concordo integralmente portanto por isso que eu comentei que é uma possibilidade de fato como já foi até no passado você dizer olha o que importa é calibrar da melhor maneira possível um valor previsto e assim respeitar o valor previsto pode ser pelo global pode ser nem ter que comprovar como já ocorreu porque aí você está aplicando vamos dizer assim o rigor que você precisa aplicar naquele orçamento ainda que ele possa carregar alguma distorção enfim em função do que vai se verificar quando da realização da obra agora o que eu estou aqui o raciocínio que eu desenvolvi é interpretando a norma como ela diz que tem que apresentar um orçamento detalhado e depois você tem que cotejar o que foi realizado com o que foi previsto é que eu entendo que não tem como você fazer essa comparação sem adentrar nessa questão nós estamos falando e de fato a regra hoje posta carrega esse rigor no meu modo de ver primeiro ela é um limite é o menor entre o que foi orçado e você tem razão e o que foi realizado a dúvida é isso se aplica na hora de pegar o realizado para cotejar com o orçado que foi feito de maneira detalhada o valor global ou por grupo de conto então eu concordo que existe alternativa e eu acho que aí de novo a norma eu concordo que ela tem que ser revisitada para deixar isso mais claro e eventualmente empregar um rigor maior ou menor eu entendo sim sempre o rigor maior porque de novo aqui nós estamos pegando um recurso público que não é barato é a CDE que todos reclamam e hoje nós vamos deliberar a aprovação do orçamento esse é um recurso que é cobrado do consumidor via CDE que de novo o consumidor já paga um recurso bastante alto em termos de encargos setoriais então aplicar o rigor máximo e eu particularmente sempre entendo que devemos aplicar sim aplicar rigor máximo não significa evidentemente nenhuma ilegalidade nenhuma prática que desatende o regulamento no meu modo de ver isso nós estamos discutindo aqui na minha compreensão não é uma questão jurídica é uma questão técnica e no campo da discricionariedade que nós temos de avaliar de julgar de comparar e de aprovar eu entendo que na norma atual é assim mesmo que deve ser feito ainda que possa ter outras alternativas que você falou se nós queremos focar no valor global então é até desnecessário aquele detalhamento que nós estamos pedindo por exemplo nós já trabalhamos com uma ideia de qual é vamos raciocinar por megawatt instalado é x reais dependendo do tipo de instalação por megawatt instalado eu não quero saber do detalhamento então é uma usina do tamanho x o limite que eu aceito é tal 75% eu até acho que é uma alternativa bastante interessante mas de novo eu estou aqui fazendo dentro da faixa digamos assim que estabelece a regra fazendo uma interpretação não estou aqui vamos dizer assim usando o poder discricionário que eu tenho na hora de estabelecer o regulamento mas doutor Reis mas em Romeu só para concluir respeito a sua colocação mas reafirmo que eu acho importante na composição do valor global independente da nossa análise que seja rastreado item a item como é que se compôs o valor global o fato de fazer análise pelo valor global não isenta de forma alguma a composição para o grupo de contas essa é uma informação que a agência deve ter deve ser rastreado até se chegar ao valor global entendo eu uma informação primordial para que a gente faça essa análise primeiro eu gostaria também de parabenizar os dois relatores o do voto original e o do voto vista o voto vista foi bem extenso colocou toda uma doutrina aí de contabilidade isso é importante esse momento eu considero importante porque em seja uma oportunidade de a gente discutir e aprimorar essa resolução nós percebemos que há entendimento distinto e consequentemente se nós diretores temos entendimento distinto imagine o agente que está fazendo uma proposta eu não tenho nenhuma definição acerca do regulamento atual o que eu acho é que deve ficar bem claro se por acaso nós vamos fazer uma aprovação do orçamento global e nós vamos fazer uma aprovação do orçamento global mas depois uma análise por conta isso tem que ficar muito claro que não está claro quando o orçamento global ele foi aprovado é natural quando se faz um projeto que esses itens orçamentários sejam feitos com base no orçamento básico então há uma premissa do tipo de instalação a ser feita das características da área do terreno do tipo de projeto que vai ser utilizado e consequentemente a partir daí se compõe um orçamento básico e esse orçamento básico é natural não se chega a um orçamento global sem ter os orçamentos parciais o orçamento global é composto de várias parcelas de um orçamento parcial portanto no momento que o orçamento global é aprovado e aprovado pela ANEL ela estabelece regras definindo que aquele valor global é aceito e está dentro de uns parâmetros de razoabilidade para aquele tipo de empreendimento então perfeitamente significa dizer o seguinte a administração aceita aquele orçamento global está muito claro e aquele orçamento global ele foi constituído de parcelas consequentemente chegou ao orçamento global devido a somatória daquelas parcelas não está em lugar nenhum dizendo o seguinte o orçamento global foi aprovado mas portanto vai ser verificado por parcelas aqueles itens devidamente comprovados e aí nesse caso específico eu estou falando em tese mas nesse caso específico nós verificamos que foi feito um investimento superior ao valor inicialmente aprovado é natural podia até ter sido inferior mas foi superior porque pode por exemplo entre a fase de básico e executiva deve ter havido qualquer dificuldade de execução ou até uma estimação a maior ou menor de um determinado componente e ele foi a maior ora na hora que ele foi a maior independente disso e o doutor André já citou aqui um exemplo independente de ser maior isso passa a ser ônus para o empreendedor uma vez que a ANEL só aprovou um determinado valor global está muito claro quando nós vamos para o parcial apesar de não estar em lugar nenhum que deve ser analisado parcialmente era razoável supor que naquilo que foi a menor e o mais importante aquilo daqui não é só o investimento mas é se foi comprovado porque na hora que eu faço o investimento e eu não consigo comprovar aquele investimento a maior ou a menor então será causado isso não tem dúvida nenhuma mas quando nós fazemos o investimento e esse investimento André deu um exemplo didático interessante na hora que eu faço o investimento previsto e esse investimento é a menor claro que vai ser o investimento que é maior e na hora que o investimento foi a maior e eu comprovo efetivamente com nota o serviço foi executado por que eu não aceito isso aí uma vez que eu estou limitado ao orçamento global portanto o fato de não estar muito claro em seja a necessidade de aprimorar o regulamento e ao mesmo tempo nós temos uma oportunidade de dizer o seguinte nós temos uma falha nesse processo portanto é uma oportunidade da gente melhorar eu entendo que se tivesse muito claro que além do global iriam ser feitas análises parciais era uma outra forma do agente se preparar numa melhor escolha do seu orçamento básico não tenho dúvida nenhuma mas da forma como está em seja esse tipo de interpretação e eu sou muito mais levado a entender que o mais importante é o seguinte aquele valor global que foi aprovado que eu aceitei se ele foi efetivamente realizado se ele foi efetivamente realizado eu estou estabelecendo valores competitivos e estou entendendo que esse valor foi a melhor forma competitiva para o setor como um todo ok então eu entendi que todos mantêm seus votos originais isso Tiago Rosa Dave e André então vou proclamar o resultado da forma como foi proposto pelo diretor relator original doutor Jurosa tem aqui o texto então proclamo que por maioria vencido o voto do diretor geral a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Paranatinga e NGSA em faça do despacho 1240 de 27 de abril de 2015 para no mérito dar-lhe provimento e por conseguinte cancelar a decisão constante do referido despacho mantendo sem glosa o valor estabelecido na resolução autorizativa 324 de 19 de setembro de 2005 referente a subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustível CCC para PCH Paranatinga 2 também decidiu por determinar a SRG que no prazo de 120 dias apresente estudos sobre a pertinência ou não de se estabelecer metodologia específica para a ferição dos gastos incorridos na implantação de empreendimento de geração que fazem jus ao benefício de subrogação da CCC próximo item